Olá, boa tarde, estamos de volta com o Governo Agora. A Caixa divulgou agora há pouco o calendário de pagamento da quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial. Os novos pagamentos contemplam os beneficiários que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas não recebem o Bolsa Família. O dinheiro será depositado em lotes de acordo com os saques das parcelas anteriores. Vamos ver aqui no telão essas datas. As pessoas do lote 1 foram as que receberam a primeira parcela em abril, então o depósito da quarta parcela vai ser entre o dia 22 de julho e 26 de agosto e o depósito da quinta parcela entre 28 de agosto e 30 de setembro. Já as pessoas do lote 2 receberam a primeira parcela em maio e terão a terceira parcela depositada entre 22 de julho e 26 de agosto, a quarta parcela depositada entre 28 de agosto e 30 de setembro e por fim a quinta parcela entre 9 de outubro e 13 de novembro. Temos ainda as pessoas do lote 3, dos lotes 3 e 4. Elas receberam a primeira parcela em junho e julho, terão o depósito da segunda parcela entre 22 de julho e 26 de agosto, a terceira parcela depositada entre 28 de agosto e 30 de setembro, a quarta parcela entre 9 de outubro e 13 de novembro e por fim a quinta parcela entre 16 e 30 de novembro. Temos ainda as pessoas que se cadastraram no final de junho e julho, início de julho, elas vão receber a primeira parcela entre 22 de julho e 26 de agosto e as demais parcelas da segunda até a quinta entre agosto e novembro. Bom, e a partir de segunda-feira a quarta parcela do auxílio emergencial será paga para quem recebe o Bolsa Família. Os quase 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial começam a receber a quarta parcela na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. O grupo tem calendário distinto dos demais trabalhadores e recebe de acordo com o Número de Identificação Social, o NIS. Quem tem o NIS terminado em 1, receberá em 20 de julho, em 2, no dia 21. E assim por diante até o dia 31 de julho, quando recebem os beneficiários com o NIS terminado em zero. Érica mora no Jardim Gá, em Goiás, tem três filhos e está desempregada. Ela conta como o auxílio vem ajudando. Estou achando muito importante porque está me ajudando muito na parte da alimentação, dos remédios. A quinta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família será paga de 18 a 31 de agosto. Até agora, mais de 65 milhões já receberam benefício, recursos que somam mais de 120 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.